Agora a gente te atualiza aí em casa sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em Goiânia e também é parecida. Eu vou chamar o Gustavo para o Soares porque parece que estão sobrando senhas no drive-thru do Passeio das Águas. É isso mesmo, Gustavo? Já está aqui no telão? Cadê o Gustavo? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Danusa. Boa noite a todos e todas que acompanham o nosso telejornal. Exatamente isso. Só para contextualizar você que está em casa, diariamente a Prefeitura de Goiânia distribui 2 mil senhas no posto de vacinação de modalidade drive-thru que fica lá no Passeio das Águas. Segundo o secretário municipal de saúde, Durval Pedroso, nesses últimos dias houve uma sobra de senhas, ou seja, uma baixa procura pela vacinação. A secretária executiva da pasta, Luana Ribeiro, vinculou essa baixa procura aos sommeliers de vacinas, aquelas pessoas que escolhem a vacina pela marca. Ela também considerou que as imagens que são transmitidas nos veículos de comunicação de Goiânia e região, que mostram as grandes filas ali no posto de vacinação drive-thru que fica no Passeio das Águas, assusta as pessoas, afasta elas. Então o recado é que essa grande fila, esse grande movimento, ele não continua pelo dia inteiro. Então se você que é de Goiânia e ainda não se vacinou, está na faixa etária de 35 anos, vá se vacinar. Insista, ou você pode se vacinar nos oito postos sob agendamento prévio em Goiânia, ou no posto drive-thru que fica ali no Passeio das Águas. A Secretaria Municipal de Saúde também considerou que ontem as duas mil senhas distribuídas lá no Passeio das Águas foram todas distribuídas. Ou seja, uma procura da vacinação aumentou e isso é ótimo. A gente segue falando que a vacinação continua neste sábado em Goiânia, para a faixa etária de mais de 35 anos, nos oito postos da cidade, sob agendamento prévio ou lá no posto de vacinação de drive-thru que fica no Passeio das Águas. E em Aparecida de Goiânia, a vacinação segue para as pessoas de faixa etária de 32 anos, também distribuídas pelos oito postos de vacinação na cidade, sob agendamento prévio. Se você não preferisse se vacinar nesses pontos, você pode se vacinar nos dois pontos de modalidade drive-thru em Aparecida, que são o Centro de Especialidades no Jardim Boa Esperança e na cidade administrativa Maguito Vilela, no setor solar Central Parque. Então é isso, hein, galera. Reforçando, vão até... a galera de Goiânia, vão até o posto de vacinação que fica no Passeio das Águas e insistam. Não vão embora por conta da fila e se vacinem para todo mundo ficar imunizado certinho. Volto com você, Danusa. Gustavo, tem recado para você aqui no nosso WhatsApp da TV, no 32017720. Danusa, o Gustavo está lindo, esse menino vai longe. Eu também acho o recado da Bruna. Obrigada pela participação, telespectadora, mandando recado para o nosso repórter. Gustavo, só lembrando aí o que você disse, ele ficou até com vergonha, gente. Lembrando só o que o Gustavo disse em relação à vacinação lá do Passeio das Águas. Essa semana, Gustavo, uma amiga minha de 36 anos, não estava conseguindo agendar para tomar a vacina lá no aplicativo, porque não tinha mais doses disponíveis para agendamento. Ela foi lá no Passeio das Águas, era por volta das 2 horas da tarde, 2h20, 2h30, ela já tinha ido embora, já tinha sido vacinada. Então fica aí, gente, o alerta. Às vezes você está tentando agendar, agendar, agendar e não está conseguindo, corre lá no Passeio das Águas, pega a sua senha e garanta já a sua vacina, porque é o que todo mundo quer tomar essa vacina. Gustavo, obrigada, viu? Boa noite para você. Boa noite, até mais.